Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olha Que Fácil Tutoriais Trazendo pra vocês mais uma dica bem simples, porém pode ser útil pra vocês aí Você pode estar localizando esse vídeo agora Ou você vai receber esse vídeo agora porque já é inscrito no canal Então você vai aprender hoje a como ocultar e como exibir os ícones na área de trabalho no Windows 11 E o procedimento é bem simples, não vou enrolar muito, já vou mostrar pra vocês Na área de trabalho aí, você vai clicar com o botão direito Clica em Exibir e desmarca a opção Mostrar ícones da área de trabalho Você vai perceber que todos os ícones vão sumir, você não consegue mais acessar E se você, por exemplo, adicionar um novo arquivo, ele também não aparecerá aqui Mas ele estará lá na área de trabalho Os ícones estão apenas ocultos Então, pra voltar, mesmo procedimento, botão direito Exibir, mostrar ícones da área de trabalho E os ícones reaparecerão aí na sua tela Pode ser que você estava querendo descobrir como fazer os ícones aparecerem Nesse vídeo eu já ensinei as duas formas Como ocultar e como exibir os ícones da sua área de trabalho Fico por aqui, muito obrigado Se inscreva no canal, receba essas dicas simples e dicas muito úteis Tenho aqui muito conteúdo pra vocês Valeu e até a próxima Fui! 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 Tchau, tchau.